Fala músicos e musicistas, tudo bem? Hoje a gente tá num cenário um pouquinho diferente que é o meu cenário de estudo, né? Eu tô estudando pra minha primeira Geek Gospel Quando a gente fala de ler partitura todo mundo fica bem em choque Ah, precisa saber ler partitura pra fazer Geek? Essas anotações musicais que a gente fala, galera A gente fica só... Os acordes, o mapa da música, não tem? É, não é bicho de pé na cabeça, não Não é Beethoven? Não é Beethoven, é porque a galera socia Não é uma grade, assim, né? É, pra seguir o mapa, cada um faz anotações Eu deve ter umas trocas de timbres, a Mari tá assim A gente fica batendo aqui Isso aí Arrasta pra cima! Eu já participei de uma produção da Daniela Araújo que foi uma gravação, mas essa é a primeira vez que é uma gig mesmo, né? Gig Warship E essa live vai ser bem legal porque vai ter várias artistas do gospel como a Mariana Valadão, a Ana Nóbrega E é uma banda formada só por mulheres incríveis pra ressaltar ainda mais o Dia das Mulheres que aconteceu agora em Março A famosa gig dos sonhos Vou compartilhar com vocês o que eu aprendi tocando Warship Mas primeiro eu quero lembrar vocês do nosso patrocinador oficial que é a Music Dodge que tá patrocinando o meu canal O que eu mais venho recebendo mensagem atualmente é de pessoas que querem iniciar no instrumento e a Music Dodge tem curso do iniciante ao avançado Com um único plano você tem acesso a todas as aulas de todos os instrumentos Eu deixei um cupom de 10% de desconto pra vocês na minha bio Você vai ter aula com professores de verdade Corre pro link da bio que vale muito a pena Aí galera, o board que eu usei hoje aqui Ele é 30 por 80 Por isso que não é grandão assim Aqui tá com um olho pra gambiar Mas eu usei aqui a EV6 Porque tinha uma tempestima Despertar de overdrive diferente Eu já trouxe aqui no carro-chefe E ó, queria agradecer mais uma vez a sorte Vou pegar o board aqui, ó Meu logo Super resistente aqui Obrigadão, viu, Bru? Tamo junto Eu sempre falo pra vocês Da importância da gente estudar Vários estilos musicais diferentes E por quê? Porque assim, quando a gente estuda O sertanejo Tem um padrão de linha de guitarra ali Quando a gente estuda rock Também tem um padrão de linguagem De timbre, de técnicas A mesma coisa do worship Quando você experimenta estudar Vários estilos musicais Fazer essa imersão sonora Que é algo que eu falo bastante no meu curso Você acaba criando uma prateleira De ideias De bagagens E de criatividade Se você é um músico que só estuda worship Você vai ser muito limitado Comparado com o cara que estuda Oorship, sertanejo e rock, por exemplo Porque as linguagens vão sendo sempre as mesmas As suas ideias vão acabar sendo sempre as mesmas Se você estuda só um estilo musical Eu vou destacar pra vocês aqui As linhas de guitarras Que estão praticamente assim Nas maiores partes de músicas do worship Assim, do gospel Que é algo muito bonito Mas é o que eu falei pra vocês É algo muito massa Se você tem também esse leque de ideias Se você só tem Só o worship como suas referências Você vai ficar sendo limitado No seu momento de processo criativo Eu parei pra tirar o repertório aqui E até uma curiosidade Que muitos pensam Ah, entrando numa gig grande Você vai receber partitura Anotações Como que é? E não A gente só recebeu link do YouTube E isso é muito comum Nas gigs grandes, galera A gente não recebe partitura São raros os casos que acontece isso A gente tem que tirar tudo de ouvido Eles mandam o link pra gente Fala assim, ó É essa versão do YouTube Ou é essa versão do Spotify E cada um faz seu dever de casa Eu faço as minhas anotações Depois lá no show Eu vou estar lendo o iPad Mas são anotações Que não tem nada a ver Com partitura de Beethoven Aquela coisa assim São anotações de mapa De cifra Pra gente seguir o mapa da música Algumas anotações Eu posso escrever Se eu quiser de tabulatura Ou colocar de partitura Mas isso fica livre pra gente Isso daí é nosso dever de casa Cada um faz da maneira que quiser Só que o seu ouvido É a ferramenta mais importante Por isso que eu falo pra vocês Às vezes vocês ficam focados muito Em estudar teoria musical Ou decorar a partitura E esquece da parte principal Que é o ouvido Treinar seu ouvido Treinar a tirar música de ouvido Se você não sabe isso Você nem entra pra gig Quer dizer Você vai entrar Mas você não vai conseguir Nem fazer o primeiro ensaio Que nem eu falei Recebi uma lista de músicas Só com links Pra eu tirar aqui em casa E o ensaio vai ser Um dia antes da live Então tem que tá tudo certinho Tem que tá tudo batendo com o ouvido Estudando as músicas agora Ficou bem nítido O padrão de guitarra Que acontece no worship Como eu disse pra vocês Cada estilo musical Tem as suas características Que destacam O worship se destaca Muito por esse Esse som espacial Bastante reverb Porém Já faço aquele adendo A gente não é tecladista Tem tecladista na banda A Mari vai fazer A Mari é a rainha dos pads Não tem porque Eu querer roubar O papel dela ali O papel dela Que é de segurar Totalmente aquela ambiência A minha guitarra Ela vai pontuar Junto com a Mari Trazendo as pontas Normalmente eu toco Tônica e terça Pra ressaltar Ao invés de tocar O acorde de bolachão Pra dar essa ponta aguda Mas lembra Nosso instrumento Não é a função Trazer o pad Por mais que na guitarra Aqui nas gravações O que mais tem É guitarra com bastante Reverb e tudo mais Como é um show ao vivo Muita música Não vai ter VS Então não cabe a mim Ficar fazendo Três horas de Se a Mari já tá com o pad Eu posso pegar E fazer a função Da minha guitarra Que é preencher com acorde Trazer o drive Essa distorção Então é muito legal A gente prestar essa atenção As músicas que eu tirei aqui Foi muito nítido Como que gostam De tônica e terça Ao invés de fazer Aqueles acordes assim O que o worship faz Aqui né Esses riffzinhos São muito marcantes Inclusive na música Que a gente vai tocar Oceano Tem bastante isso né Que é aquela É muito massa né E tem várias outras músicas Que ao invés de eu fazer O acorde mesmo Eles pedem somente A tônica e a terça É um padrão muito usado No worship Outra coisa que ressalta Muito aqui É tocar os acordes Não com power chord Mas sim Eles padrãozão Igual do violão Por exemplo É muito difícil na música Você tocar power chord Assim ó Normalmente você vai fazer Aqui ó Outra coisa no worship Que eles gostam muito É de colocar a terça No baixo Aquele famoso Ao invés de tocar o sol ré Aqui ó Tocar o ré com baixo Em fa sustenido né Ao invés de fazer o lá Fazer o lá com baixo Em dó sustenido Então normalmente Numa Aquela música Que seria quadradinho Seria ré Lá Si menor Sol Normalmente aqui ó Faz o ré Aí o lá com baixo Em dó sustenido Aí faz o si Normal Só normal Agora o ré com baixo Em fa sustenido Aí que pode fazer o sol Também com baixo No si Tem bastante nisso Outra coisa muito comum No worship também É no refrão Em momentos que são De drive Ao invés de tocar o acorde Cheiozão É só tocar a ponta do acorde De maneira constante Ou mesmo fazendo um riffzinho Por exemplo Uma das músicas da Ana aqui Ao invés de a gente fazer Os acordes padrão né Tipo si bemol Mi bemol Sol menor Mi bemol A gente fica todos Na mesma região Trocando só as pontas ó Ó o sol menor Que é aquele padrão Tipo com sétima aqui né Ao invés de fazer aqui Aí ao invés de fazer aqui Ó como que fica Todos só tocando a ponta Ó na mesma região É um riff né E isso é muito comum No worship Aqui ó É um padrão Que enriquece bastante A música Dessa ambiência Dessa constância Desse movimento E os timbs Normalmente acaba sendo O mesmo também Que é aquele É o Bastante reverb Que nem eu falei pra vocês É um pouquinho Saturado assim né Quando vai fazer um dedilhado Não é o timbre Totalmente limpo né Ó É um pouquinho Saturadinho ó E é um saturado Que você só vai perceber Nitidamente Quando você for tocar Os acordes assim ó Quando você vai fazer As pontas de tonic terça Fica bem sutil ó E só pra finalizar Eu queria deixar uma dica Pra todo mundo Que toca worship É um estilo muito Da hora de tocar É muito divertido Mas não se limita A tocar somente isso Porque isso vai te limitar Você vai estar sempre Com as mesmas ideias Se um dia aparecer Uma gig do rock Uma gig do sertanejo Você não vai ter Sua mão desenvolvida Pro swing Você talvez não vai ter Sua mão desenvolvida Pra criar timbre Sem tanta ambiência Você pode confundir Um pouco as coisas Então por isso que eu ressalto Muito pra vocês A importância de estudar Diversos estilos musicais Pra absorver linguagens Técnicas Timbres diferentes Dinâmicas diferentes Eu ressalto muito A importância disso Principalmente no meu curso Porque isso faz muito Parte da nossa musicalidade Você como músico Não deve ficar limitado Somente na mesma linguagem Por isso que eu vejo Tantas pessoas Às vezes criticando O worship Porque você acaba Sempre querendo fazer As mesmas coisas E se atrapalhando Até um pouco nos timbres Que tem que tomar cuidado Esses momentos que você vai fazer Notas muito constantes Se você colocar muito reverb Seu som vai ficar espacial E às vezes você toca Numa igreja A igreja já tem reverb Então tem que tomar cuidado Porque às vezes você está Timbrando nessa casa Nos seus monitores É uma coisa No seu fone de ouvido É uma coisa Você vai tocar numa gig Com teclado Com VS Aí a igreja tem Uma grande reverberização O seu som vai ficar Muito espacial E você não vai conseguir Se destacar na mix Vai atrapalhar todo mundo Então toma cuidado Com seu reverb Com seus timbres E de resto é só se divertir Porque é um estilo Muito gostoso de tocar Bye-bye 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 E aí